Sim, a minha oitava tatuagem é uma tatuagem de K-Pop E aí pessoal, eu sou o Cris e como toda boa blogueira Hoje eu decidi mostrar, fazer uma tour, mostrar, sei lá As minhas tatuagens, daí eu vou mostrar elas e contar todos os significados Vem com a gente Aqui vem com a gente Então pessoal, eu tenho nove tatuagens Pelo, óbvio, pelo meu corpo Eu tenho nove tatuagens A primeira que eu vou mostrar pra vocês, eu vou ter que colocar foto em algum lugar Não tem como eu mostrar nesse vídeo Foi a primeira tatuagem que eu fiz É essa aqui Ou aqui Então pessoal, essa foi a primeira tatuagem que eu fiz Eu fiz ela mais ou menos em 2009 E é um yin yang com uma asa de demônio e uma asa de anjo em direções opostas Quando eu fiz ela, eu fiz em 2009, mais ou menos foi a primeira tatuagem que eu fiz Admito que ela ficou exatamente como eu queria Mas pra eu conseguir o que eu queria Tipo, eu lembro que eu passei uma aula da faculdade inteirinha Em tipo, aplicativo Aplicativo não Em programa de foto no notebook Desenhando ela, tipo Montando como eu queria Eu fiquei durante a aula fazendo pra levar exatamente o que eu queria que fosse feito E foi exatamente o que eu queria Nunca me cansei dela Gosto muito dela ainda Na época eu acreditava que toda tatuagem precisava ainda de um significado E eu fiz ela por essa constante luta que todos os seres humanos têm Entre os opostos, sabe? Entre bem e mal Entre certo e errado Essa luta constante que as pessoas ficam Eu não vou apresentar em ordem o restante das tatuagens Porque a segunda e a terceira que eu fiz Eu vou pular elas pro final do vídeo Porque eu admito que são Junto com a última que eu fiz Elas são as minhas favoritas em questão estética Então eu vou deixá-las pro final A segunda e a terceira tatuagens que eu fiz Vai ter uma foto aqui Em algum lugar Mas de toda forma Eu consigo tentar mostrar ela em vídeo Que foi essa aqui Na verdade são duas, né? Foram essas aqui Eu fiz o Mickey e a Minnie Na verdade só o contorno do Mickey e da Minnie Escrevi Believe embaixo Eu fiz essa tatuagem Foi em dezembro de 2017 E pra mim Tipo, o Mickey e a Minnie O contorno deles Junto com a palavra Believe Eles não trazem o significado de amor De paixão Mas de, tipo, boas energias De fé, digamos assim É a minha forma de imaginar, tipo, fé, sabe? De acreditar em algo bom De acreditar em algo melhor E nessa época eu de fato fiz Quem me conhece sabe Meu Deus, isso é muito frase de blogueira Quem me conhece sabe Que de fato eu gosto muito, muito, muito Do Mickey e da Minnie Da Disney, de uma forma geral Mas principalmente do Mickey e da Minnie E o Mickey e a Minnie Juntos com a palavra Believe Pra mim eles transmitem uma ideia de Ai, eu não tô olhando pra câmera E o Mickey e a Minnie juntos Pra mim Eles transmitem uma ideia De boas energias De acreditar nos sonhos De correr atrás dos sonhos E foi por isso que eu fiz na época Continua tendo o mesmo significado pra mim Gosto muito dela Nunca enjoei Achei que ia enjoar Mas até agora eu nunca enjoei Meu Deus, eu tô quase desistindo De gravar esse vídeo De tão calor que tá Mas tá Eu vou tentar terminar A quarta tatuagem que eu tenho pra mostrar Eu admito que quando eu fiz ela Foi por pura estética Mas na época eu ainda achava Que era necessário ter Algum significado Eu fiz ela junto com a do Mickey Da Minnie Dezembro de 2017 Ela é aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas vai ter uma foto em algum lugar É uma lua E dentro dessa lua Tem o símbolo da Sailor Mercúrio Eu queria muito, muito, muito Que o meu irmão Gêmeo Tivesse feito comigo E ele tivesse feito O símbolo da Sailor Vênus Eu queria ter dado de presente pra ele Se fosse o caso Mas eu queria muito Que ele tivesse feito comigo Eu espero que ele esteja Muito arrependido Vendo esse vídeo Porque Porque enfim Ficou sensacional É uma das que eu mais gosto Eu não vejo ela Então vai ser muito difícil Eu acabei me convencendo Do próprio significado Que eu dei pra ela Eu atribuí o significado dela A constante busca Por evolução e conhecimento Que é o que a O que a N, né A M A Sailor Mercúrio Ela tava sempre procurando Tipo, mais e mais conhecimento Acabei atribuindo esse significado pra ela Confesso que acabei me apegando Ao significado E por mais que eu tenha feito ela Por questão puramente estética Eu acabei atribuindo Um significado pra ela Que eu gosto muito A quinta tatuagem Que eu tenho pra mostrar Eu fiz ela em outubro de 2018 Eu acho É, eu acho que foi Outubro de 2018 É uma tatuagem que eu fiz junto De uma amiga minha Uma amiga minha que mora em Minas Gerais Eu conheço ela Há muitos e muitos anos A gente se conheceu só pelo Pela internet E aí Eu acho que foi em 2015 A primeira vez que ela veio pra cá Em 2018 ela veio de novo E ela veio só pra gente ficar junto E tipo A gente Bah, num momento assim De euforia A gente precisa Tipo Não consolidar Mas a gente queria Gravar essa amizade A gente tatuou Não sei se vai dar pra ver Aqui Espero que esteja dando pra ver Mas se não Vai ter foto Aqui A gente tatuou Uma frase do Toy Story Cada um tatuou um pedaço A frase é To infinity and beyond Beyond? To infinity and beyond Que significa O infinito e além A sexta tatuagem Também é um símbolo de amizade E é com duas amigas minhas A Bruna e a Tairine Na época que a gente fez Foi em outubro de 2018 Não Outubro de 2018 não Dezembro de 2018 Eu tava conhecendo o Luan ainda E a gente num dia Trabalhava junto nessa época A gente um dia Decidiu que queria muito Fazer uma tatuagem juntos No mesmo dia A gente começou a correr atrás Do que queria fazer E a gente decidiu fazer um Tissuru Que enfim Vai ter uma foto aqui Porque eu não vou conseguir mostrar Um Tissuru é um pássaro sagrado Feito em origami Tem uma lenda que diz Que se fizer mil Tissurus de origami É possível fazer um pedido Não sei se esse aqui tá contando Mas se esse aqui tá contando Eu fiz um Faltam só Mas se não vem tu não Agora as minhas Três tatuagens favoritas A sétima tatuagem É uma tatuagem É certamente A minha tatuagem favorita E eu não vejo ela E isso Isso me dói a alma Porque ela fica nas costas Então eu não vou conseguir Mostrar ela em vídeo Mas vai ter uma foto aqui E eu amo demais Essa tatuagem Ela é É uma tatuagem do Digimon Pra quem acompanhou O desenho e tal Talvez lembre Do primeiro Digimon Do primeiro e do segundo Na verdade Digimons E eu fiz todos Os nove Nove brasões Dos Digi escolhidos Essa tatuagem Apesar de hoje Eu saber que tatuagem Pode ser por pura estética E nem toda tatuagem Precisa ter um significado Ou pode ter um significado Só pra pessoa Eu fiz ela com Com um significado Que até hoje Ainda é muito importante pra mim Cada um desses símbolos Eles tem um significado Tipo Coragem Amizade Amor Sabedoria Sinceridade Confiança Esperança Bondade E luz Que é o que tá no meio O que tá no meio É luz Porque é o meu favorito Do meu Digi escolhido Favorito A Karen Ele é meio que uma espécie Uma junção De todos os outros A ideia de luz No conceito de Digimon E do brasão É uma ideia de evolução Sabe De evoluir Todos os outros As outras características Que as pessoas têm É certamente A tatuagem que eu mais gosto Mais gosto E eu acho ela linda Quem fez o desenho Pra mim na época Foi a Jessica Minha amiga Porque eu queria que ficasse Muito, muito perfeito E eu tinha a ideia Como eu queria fazer Mas Enfim Eu queria ter certeza Que as medidas Ficassem perfeitas Daí eu fui atrás dela E pedi pra ela fazer Sim A minha oitava tatuagem É uma tatuagem de K-pop A minha oitava tatuagem É É aqui no braço Não sei se vai dar pra ver E é o trecho De uma música do BTS Que é uma banda de K-pop A foto vai tá aqui Mas se alguém ver Alguma coisa escrita errada Não me fala, tá? Eu pesquisei bastante Tentei Mas pode ter algo errado E se descobrir que tem algo errado Não me fala que eu não quero saber Porque eu prefiro acreditar Que tá perfeita Mas enfim É o trecho de uma música Que De 2016 Que o BTS lançou Que chama Fire Em 2016 Eles nem eram tão conhecidos Mundialmente Eu fiz ela junto Com a tatuagem do Digimon O trecho da música Ele diz Só viva do seu jeito É seu de qualquer maneira Pare de tentar Não tem nada de errado em perder Quando eu falo isso Algumas pessoas Ficam meio chocadas Porque parece uma frase Meio desmotivacional Mas Primeiro é necessário Ouvir a música Num todo E tem a questão Do significado Que ela tem pra mim De fato Essa letra de música Ela tem muito significado Eu tava em uma fase De muitas provações Tinha algumas coisas Sobre mim Que eu já queria ter botado Pra fora E não conseguia E eu fiquei E eu tava nessa De tipo Tentar ser o melhor Pelos outros A música Ela fala basicamente Sobre a pressão social Em cima dos jovens Que tem que corresponder A expectativas Da sociedade De uma maneira geral Apesar de quando Lido esse trecho Dessa forma Parecer algo ruim É justamente o contrário Pra me lembrar Que eu não preciso Corresponder As expectativas De ninguém Que eu não preciso Deixar sucumbir A essa pressão social O importante é ser feliz A gente deve viver Da forma que a gente quer E não tem nada de errado Com isso A gente não deve ficar Criando os caminhos Da nossa vida Baseado em expectativas Dos outros Não importa quem são Esses outros A gente tem que buscar O que vai fazer A gente feliz Que lindo Que motivação E por fim A minha última tatuagem Que é essa É essa aqui Não sei se vai dar pra ver No vídeo Eu fiz ela recentemente Foi em Vai ter uma foto melhor aqui Obviamente Em algum lugar São as três espadas Das três guerreiras Mágicas de Hayard E é mais uma Mais uma tatuagem Baseada em desenho Além de Mickey Sailor Moon Digimon Guerreiras Mágicas Foi um desenho Do começo dos anos 90 Que eu e meus irmãos Éramos Eu e meus irmãos não Eu e meu irmão gêmeo Éramos viciados E cada uma delas Tipo Tinha uma espada E cada uma delas Tinha um poder baseado Em um de três elementos Que era fogo, água e vento E essa eu fiz Puramente por estética Tem uma representação Pra mim Porque enfim É histórica e tal De infância Mas eu fiz ela Por questões puramente estéticas Então é isso Eu acho que vai ficar Um vídeo curtinho Espero que fique um vídeo curtinho Eu só queria mostrar pra vocês As minhas tatuagens Pra que vocês conhecessem Um pouquinho mais de mim Entendessem um pouco Os meus gostos Me deixem aqui nos comentários Quantas tatuagens vocês têm Se vocês gostam de tatuagens Se vocês queriam fazer E não podem por algum motivo Deixem um like no vídeo Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Compartilhem esse vídeo Com os amigos E é isso aí Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau